e é meu que é homenagem tá ligado tipo assim como hoje é dia das crianças tá ligado comunidade pessoal ajudando tá ligado as crianças as criancinhas que tem um sonho de vencer na vida de cnc tá ligado mano nessa vida tudo é capaz tá ligado tipo tem pessoa que tipo que tipo critica a criança e tipo fala ah eu quero ser alguém eu quero ser alguém quero ser o youtube quero ser me ensina ligado tem aquela pessoa tipo que critica tá ligado porque a pessoa não é feliz tá ligado e não quer ver tipo o sucesso da pessoa tá ligado porque a pessoa pessoa tipo tem um talento tá ligado de vencer na vida que nem eu mano eu tenho um sonho de vencer na vida tá ligado crescer passar motivação tá ligado sem precisar passar por cima de ninguém porque eu só que sou eu tá ligado moleque sonhador engraçado tem vez que eu choro tá ligado eu sempre gosto de passar motivação porque eu sou assim tá ligado mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo se você não me conhece já se inscreve nesse seu like porque o meu canal tá crescendo bastante e aquela frase que não pode faltar se você tem um sonho nunca desista apenas começa e acredita porque um dia vai chegar o dia hoje eu vou lançar um som diferenciado do canal da gente tá ligado o nome da música é abençoe as crianças e a comunidade tá ligado é o fichão mesmo em dor é hoje foi coisa quarta-feira de dia das crianças tá ligado essa música é bem que homenagem né tá ligado para celebrar esse essa data especial tá ligado família vamos gravar esse aqui pode ficar muito grande né e é isso família se você gostou deixa seu like vou colocar o fone porque já vi um hit de menores ai é é isso família vamos entender um pouco desse react foda já sabe né se eu se emocionar por conta da visão tá ligado porque esse tipo de música mano é inspiração motivação tá ligado uma por react dois mil anos depois essa música é um protesto para os governantes ter atenção com as nossas crianças e as comunidades eu tô na luta escutando rau seja meticuloso só na esperado deixa no tanqueira joga a mora e põe ameixa essa bandida tá querendo álcool sem fã frijos menores carga de bota no corrom paga o acerto que cê sai fora só que ninguém sabe do avião do aécio e nem se as quatro e o puta tava na cama do dória tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro tem pessoa que é rica só de humildade vê se com a insta link os playboys chega primeiro pois nós tá tomando tudo mesmo sem ter faculdade Deus olhai por nós que a favela ainda tem esperança me livrar da maldade e ganância e abençoe a todas as crianças Deus olhai por nós que a favela ainda tem esperança me livrar da maldade e ganância e abençoe a todas as crianças pedindo estilo sabotagem funk é compromisso essa porra não é viagem DJ Pereira mostra pra esses cú como é que faz funk de protesto e a favela pedindo paz e o menorzinho deixa o caderno de lado desinteresse é a nossa realidade no intervalo do pátio ouvindo funk olha o tamanho da responsabilidade eu vi de perto a maldade na comunidade Poucas ideias quando nós trombos covade sem simpatia não confunde com humildade sem simpatia não confunde com humildade Deus olhai por nós que a favela ainda tem esperança nos livrar da maldade e ganância e abençoe a nossas crianças Tudo o que eu passei tudo o que eu sei pico sempre elas foi aprendizado se um dia eu contei me levantei me contemplei sei que sou abençoado ouvindo NKz onde gato me sente motivado e hoje eu vivo disso desde o início escolhido pouco papo é que as bebe que a danque está é o whisky escocês a xixi da holanda faz sua demanda que eu vim fazer história fica de conversa enquanto o zac chuta as porta sempre iluminas e quem é treva se incomoda tudo e é isso que me mantém vivo as palavras eu preciso resgatando vida eu sou pra bater de frente o carrinho achando que tá por cima Deus olhai por nós que a favela ainda tem esperança que nos livre maldade e ganância e abençoe a nossa criança Deus olhai por nós que a favela ainda tem esperança que nos livre maldade e ganância e abençoe a nossa criança é o Pereira pé nas crianças da favela o ciclo não para menor vira adulto mais cedo o tempo não para enquanto vários se rebelam o crime não para alguns que tenta se esquivar e as mortes não para caiu mais um conhecido um primo um familiar ou talvez um amigo as bala tão achando sempre o mesmo objetivo eu só queria ver criança brincando na rua eu não queria ver maldade fazendo patrulha na vida do adolescente que começa a entender ver um tênis e uma loop também quer ter ver uma casa ou um carro também quer ter mas trampa pra deixar mais rico quem já tem isso aí e a mente entra em conflito sobre o que é ser humano justo entre essa desigualdade se os do congresso tem diploma e só rouba de nós esse é o exemplo que eles da pras criança aprender Deus olha ai por nós que a favela ainda tem esperança me livrai da maldade e ganância e abençoe todas as crianças Deus olha ai por nós que a favela ainda tem esperança me livrai da maldade e ganância e abençoe todas as crianças pedacinho de terra 5x15 invadido o neguinho tava lá cerquei planeei barraquinho de madeira montei mas não deixei de sonhar acreditando que todos também tava comigo no mesmo intuito porque quem sabe ser fiel no pouco Deus o coloca no muito eu agradeci por causa da madeirite passei bem ruim tele-brasilite desacreditava do pai mas seu firmão é assim nós vai toca a quebrada que o som da Marconi estrala enquanto o som roia na viela o clima irraja que já não marcha seque firme no sonho leva a humildade com cê o importante é nós juntando o que vem firme e forte ae no som do seu carro na sua tela nós em 3D inspirando os menor a cantar e larga as PT ah Deus olha por nós que a favela ainda tem esperança me livrai das maldade e as ganância e bota fé nas nossas crianças Deus olha por nós que a favela ainda tem esperança me livrai da maldade e ganância e abençoe a todas as crianças cê não sabe onde nós veio respeitar minha história eu tive que trampar mais cedo e faltei na escola foi várias tiração eu guardo na memória mas tudo isso aqui faz parte da minha trajetória desde menor eu tô no corre pelo meu futuro pulei barreira obstáculo vim quebrando muro bate cabeça pra caralho mano eu te juro mas prometi pra minha mãe que ia dar orgulho só de óculos da O olha o naip do funkeiro me esquivei do B.O. dos parceiros eu dei emprego hoje eu tô bem melhor respeitar os maloqueiro pra finalizar é pau no cu do vinheteiro Deus olha por nós que a favela ainda tem esperança me livra da maldade e ganância e abençoe a todas as crianças Deus olha por nós que a favela ainda tem esperança me livra da maldade e ganância e abençoe a todas as crianças na boca do povo mas nas mãos de Deus eu não nasci herdeiro nasci pra deixar herança resgatando o sorriso de quem não tem mais motivo é que a nossa humildade é a mais pura elegância tem um teto pra coroa já tava de bom tamanho mas o céu é o limite por isso nós é estrela a bike virou moto a moto que virou carro e o cavalo branco é a Porsche resgatando a princesa design de modelo mas a mente é criminosa a fé em Jesus Cristo é o que me faz ter certeza que o medo é só uma ilusão na lógica e na razão postura e disposição bota as peças na mesa Deus olha por nós que a favela ainda tem esperança me livra da maldade e ganância e abençoe a todas as crianças Deus olha por nós que a favela ainda tem esperança me livra da maldade e ganância e abençoe a todas as crianças é isso família sinceramente que música foda impossível você não se emociona com essa música sinceramente que só faltou o NK tá ligado ligando caceta faz referência no funk mano ficou muito foda tá ligado se é louco o e aqui tava o João tá ligado raiz mano os caras diferenciados cara falou que vem do vinho inteiro lá que tipo criticou o funk mano e essa música é meu que é homenagem tá ligado tipo assim como hoje é de vida e das crianças tá ligado comunidade pessoal ajudando tá ligado as crianças as criancinha que tem um sonho de vencer na vida de ser me sinta ligado mano nessa vida tudo é capaz tá ligado tipo tem pessoa que tipo tipo critica a criança tipo fala que eu quero ser alguém eu quero ser alguém quero ser YouTube quero ser me sinta ligado e aquela pessoa tipo que critica tá ligado porque a pessoa não é feliz tá ligado e não quer ver tipo o processo da pessoa tá ligado porque a pessoa tipo tem um talento tá ligado de vencer na vida mano que nem eu mano eu tenho um sonho de vencer na vida tá ligado crescer crescer passar motivação tá ligado sem precisar passar por cima de ninguém porque eu sou aqui sou eu tá ligado moleque sonhador engraçado tem vez que eu choro tá ligado eu sempre gosto de passar motivação porque eu sou assim tá ligado alegre tá ligado passa uma motivação para todo mundo que tem um sonho tá ligado porque nessa vida nada foda impossível tá ligado mano ficou muito foda essa música a visão dos caras tá ligado do do Felipe do João desse cantor que parecia com o Felipe Red do rio SP tá ligado e também do lesão ZS tipo o cara é cego tá ligado tipo tem um puta talento no funk de cantar e inspirar as comunidades crianças tá ligado diferenciado família e é isso aí o bom dessa música que não precisa de mansão carro do mano mulheres os cara gosta de gravar na favela tá ligado porque a favela é onde nasce os talentos tá ligado mano que música foda tá ligado e se você gostou desse react foda desse seu like deixa o seu like porque esse daqui ficou absurdo tá ligado tamo junto ai é eu tô no meu corte tô fazendo a minha grana tô seguindo meu próprio plano devo nada pra ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô